Boa noite, minha linda! Deixa eu só pôr o título aqui, que o negócio sai. Minha unha não me permite. Esse celular, gente, ele é revoltado. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos entrando. Boa noite, minhas lindas. Aí, entrou. Bom, vai sem título porque esse Instagram tá de brincadeira com a minha cara. Ou é o celular, não sei. Até hoje eu tô sem celular. Então, até hoje eu tô com o celular provisório. Mas eu já vou organizar isso. Então, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma live. Hoje é a live 78 do programa do 300 ao 100. Sejam todos bem-vindos. Pra quem não me conhece, eu sou a Camila Souza, nutricionista e ajudo você a controlar a sua glucemia do 300 ao 100 em 4 semanas. Eu vou falar mais devagar, porque normalmente eu sou muito apressada, né? Então, vamos aos poucos. Aqui no YouTube tá tudo certo. Boa noite. Mandei boa noite pra eu saber. Raimundo, boa noite. Tá tudo certo por aqui também, né? Vamos entrando. Pra quem tem diabetes, pra quem vocês conhecem também, mande a live, compartilhe pra todos vir assistir ao vivo junto comigo. Então, aqui no aviãozinho, vocês conseguem mandar para outras pessoas para assistir, tá? Aqui tá tudo certo. Certo. Certinho. Gente, vamos entrando. Bebam água. Fiquem cá, água por perto. Se cuidem pra não pegar covid, pelo amor de Deus. Eu acho que eu não estou. Meu pai deu positivo, mas eu acho que eu não. Se eu estou, eu estou assintomática. Mas estamos em casa. Fiquem tranquilos e tá tudo bem. Graças a Deus. Boa noite. Sou diabético. E isso me atrapalha muito, Sérgio. Por que que te atrapalha muito? Você consegue controlar isso e viver uma vida boa sem ficar focada, chateado, estressado com a diabetes, tá? Tudo é questão de aprender a se alimentar. É o que eu sempre falo pra todo mundo, principalmente para os meus alunos, tá? Então, amanhã, gente, vai estar liberado o RIRD. Então, se vocês ficarem atentos, a gente vai estar com super desconto amanhã. Então, aproveitem. Tudo certo por aí, gente? Então, vamos começar a live. Enquanto isso, as pessoas vão entrando. Hoje, o tema escolhido foi por uma pessoa da caixinha de perguntas, que várias mandaram. Mas, entre elas, esse tema realmente foi super relevante e eu não tinha pensado em falar nele. Então, eu estou aqui hoje pra falar sobre diabetes versus sexualidade. Eu pus versus sexualidade pra ficar um tema pequeno e pra vocês entenderem bem do que eu quero falar, tá? Só pra resumir o começo, diabetes tem a ver com sexualidade. Diabetes pode afetar a sua sexualidade. Então, é por isso que é importante saber. É óbvio que eu não vou vir aqui falar coisa à toa que não esteja relacionada com a diabetes. Então, você sempre vai estar ligado aí com a relação com a diabetes, tá? Então, vocês precisam aprender, precisam entender. Pra quem não sabe, eu posto conteúdos praticamente diariamente. Então, vem assistir, coloque em prática, porque não adianta nada eu falar aqui pra vocês e vocês não colocarem na vida de vocês, tá? Então, bora lá começar essa live. É de 78 mil minhas lindas, né? Só que só tem meus lindos também, né? Porque tem homem por aqui. Então, bora lá, gente. Vamos começar a live de hoje. Sejam todos bem-vindos. Faço live toda segunda e quarta-feira, às 20 horas. E vou falar pra vocês sobre diabetes versus sexualidade. O que é sexualidade, Camila? Gente, muitos acham que sexualidade é apenas no ato sexual mesmo. Não. Sexualidade envolve muitos temas, envolve muitas coisas relacionadas. Tudo que tem a ver com sexo feminino, sexo masculino, envolve a sexualidade. E não apenas saber se é feminino ou masculino, levar ao ato de fazer sexo. Não. Não é só isso, tá? Envolve doenças, envolve complicações, envolve várias coisas que precisam ser ditas e feitas pra vocês terem uma vida ativa, uma vida saudável, vamos dizer assim, tá? Então, começando aqui só pra todos saberem. Então, a sexualidade é o que eu acabei de falar. Que, infelizmente, todos acham que é só o ato de sexo, mas não. Tem todo o envolvimento e as pessoas normalmente confundem simplesmente por isso, tá? E não remete só a esse tal significado de relação sexual. Não. Tem várias coisas que envolvem. Então, pra vocês entenderem, o ato de sentir, tocar, sim, é um ato de sexualidade. Mas saber o que você é, se é sexo feminino, sexo masculino também envolve comunicação com o indivíduo entre si, envolve constituir um aspecto central da sua saúde e da sua personalidade, envolve o que eu estou falando da sexualidade. Então, é uma forma profunda de você explicar e de você mostrar a comunicação sua do seu corpo com outro indivíduo, certo? Então, é muitas coisas que estão relacionadas. E o que a sexualidade é importante para a mulher, gente? A sociedade, de uma forma geral, possui uma visão negativa disso e por essa razão, normalmente, o ambiente não é muito favorável a isso. E, normalmente, fazem-se as regras para um corpo simplesmente feminino, principalmente só no ato sexual. Mas não, gente. A mulher, ela tem vários pontos específicos. Precisa saber, por exemplo, o controle da natalidade dela. Então, quer dizer, se ela é de origem feminina mesmo, se não, se não ela é bissexual, se não ela tem outras origens, tá? Não é só o ato de prazer, é o ato também de se prevenir de doenças, é o ato de se prevenir de infecções. Então, tudo envolve essa parte de sexualidade, principalmente feminina, tá? E a gente percebe, ao longo do tempo, que as pessoas não estão muito nem aí com a área, tipo, de qualidade de vida, de ser saudável. Porque isso está relacionado, você, a sua alimentação envolve na sexualidade sua, tá? Até a alimentação, gente. Então, é importante tratar esse assunto de forma que a gente evite a disseminação de crenças horríveis e de infecções de bactérias que podem ser disseminadas, enquanto nenhuma pessoa se atenta e se cuida com isso, tá? É claro que tem vários pontos da sexualidade e eu deixei separados alguns para todo mundo entender todos os pontos deles. Então, eu vou dar só um resuminho e logo, logo eu já falo da diabetes relacionada à sexualidade. A puberdade, então, na puberdade, grande quantidade de mudanças biológicas acontecem no corpo do ser humano. Não só das mulheres, dos homens também, então, na puberdade acontece uma transformação no seu corpo. E essas transformações, elas culminam em aquisição da capacidade reprodutiva, certo? Então, o corpo começa a mudar, o corpo começa a aumentar, mulheres começam a aumentar os seios, começam a aumentar o bumbum, começam a disseminar várias coisas no corpo que você não tinha e começam a ter, certo? Por isso, é a fase de várias descobertas. Igual o homem, estica, espicha normalmente. Então, na puberdade, normalmente as mulheres crescem um pouco, mas os homens realmente, assim, crescem disparadamente. E outro ponto importante da sexualidade é a identidade de gênero. Eu não vou entrar muito nesse assunto porque eu não sou psicóloga, eu não sou terapeuta e não estou aqui pra falar de gênero. Mas eu só vou explicar pra vocês que tem vários gêneros, sim, tá? Então, essa identidade, ela é construída pelo próprio indivíduo, tá? A identidade de gênero, você constrói a sua. Então, seja você homossexual, seja você heterossexual ou seja você bissexual. As formas que você se identifica é a forma que você se faz, né? Como a área da sexualidade. Eu tentei pôr um tema aqui 500 vezes, mas a live não tava indo. E eu não tô conseguindo pôr aqui. Ivanilda, é sexualidade versus diabetes, tá? Vou falar sobre a relação da diabetes com a sexualidade, vários problemas que acarretam, tá? E é importante controlar e se tratar. Agora eu não tô conseguindo colocar mesmo. Mas eu fiz uma capa, tá postado hoje, hein? Outra parte é a orientação sexual. Não só... A gente não só mostra a identidade de gênero. A gente também mostra que a gente tem uma orientação sexual. Então, você pode ser, sei lá, hétero, mas você pode ter uma orientação sexual diferenciada. Então, tudo isso vai de você. Você cria a sua personalidade. Você cria o seu aspecto. E você cria a sua opção sexual. Desde criança, você já vai saber qual que é a sua opção sexual. Normalmente, muitas pessoas falam sobre isso. Então, gente. Não vou entrar muito nesse assunto. Foi só pra passar por cima pra vocês entenderem. Que tem vários pontos que não é só... Ai, sexualidade é sexo. A área sexual. Não, não é só isso, tá, gente? Gente, gravidez na adolescência gera muito isso por causa da puberdade. A pessoa descobre tudo. E aí, acontece, sim, muito gravidez na adolescência. Causada devido a baixa qualidade de conexão. Gente, tá tudo certo aí? Vocês estão conseguindo conectar aí comigo? Gente, parou aqui no Instagram. Tá reconectando, tá? Só um minutinho. Que já reconecta. Enquanto isso, eu vou responder... Zuleide, eu sou diabética e é muito descompensada. Zuleide, pelo amor de Deus. Eu faço consultor lá, nesse caso, se vocês estiverem precisando, tá? Eliane, boa noite, Camila. Como está de saúde? Eu, graças a Deus, eu estou bem. O meu pai, ele deu positivo, mas graças a Deus ele está bem. Agora, deu febre, mas ele não estava sentindo praticamente nada. É gripe. Ele está sentindo uma gripe, mas graças a Deus ele já fez o exame de pulmão e está limpo. O raio-x, sabe? Então, vamos com tudo. Vamos ficar bem. Eu não estou sentindo nada. Então, pode ser que eu estou assintomática. Então, estamos aqui praticamente 15 dias dentro dessa casa. E se Deus quiser, vai dar tudo certo, gente. Boa noite, minha linda. Tudo bem com você? Boa noite, Maria. Tudo ótimo. Boa noite, gente. Voltou. O Instagram tinha pausado, por isso que eu pausei o que eu estava falando. E eu tenho até que voltar a falar. Desculpa quem continua aqui comigo nas outras redes sociais. É porque realmente o Instagram tinha parado. Boa noite, Catarina. Boa noite, Silvana, minha linda. Estão voltando aqui, gente. Para quem não viu o tema, eu estou falando sobre diabetes versus sexualidade. Certo? Então, o que quer dizer? Esse tema foi pedido na caixinha de perguntas e eu achei interessante a gente entrar nesse assunto. Por quê? Não é somente sexo que a gente está falando. A gente está falando de vários pontos. Porque eu já acabei de falar alguns pontos deles que foram. Então, identidade de gênero, que a pessoa faz a sua identidade de gênero. A opção sexual é um tipo de sexualidade. A gravidez na adolescência, que é o que eu estou falando agora. Que normalmente acontece essa gravidez na adolescência, que é onde o corpo passa pela puberdade. Acontece, aparece as coisas, a pessoa fica naquela dúvida do que fazer. E, infelizmente, acontece. Infelizmente, ou sei lá. Acontece a gravidez na adolescência, né? Pode ser evitado, pode esperar um pouquinho, mas muitas vezes acontece. E, às vezes, é muito triste, né? Porque é criança cuidando de criança. Mas é uma vida, né, gente? Sou a favor de vidas. Métodos contraceptivos é um tipo que entra dentro do tema de sexualidade. Por quê? É importante ter os métodos contraceptivos. É importante falar isso ativamente com... Se você tem filhos, se você tem filha na puberdade. Você tem que abrir o jogo e conversar com os seus filhos, tá? Métodos contraceptivos têm que ser ativos na cabeça deles. Porque, normalmente, tem pais que têm vergonha, tem pais que não conversam e precisam ser usados. Por quê, gente? Por causa de doença. É claro que aqui eu sou focada no diabetes. É claro que aqui eu quero que vocês controlem o diabetes. Mas eu também quero que vocês cuidem do seu corpo, assim, controlando a sua saúde. E se você não usa o método contraceptivo, você pode ter uma doença. Pode até HIV, né? Então, gente, tem que tomar cuidado. AIDS, né, na verdade. Então, toma cuidado. Às vezes, pode ter, por exemplo, evitar uma gravidez indesejada. Através desses métodos, essas doenças sexualmente transmissíveis são terríveis. E vocês sabem como que é complicado cuidar depois. Então, é importante se cuidar, gente. Não é só o foco de controlar a diabetes. Essas doenças sexualmente transmissíveis ficam entre as principais ISTs. Que a gente pode falar que é a gonorreia, sífilis, infecção pelo HIV, herpes genital, infecção pelo HPV, hepatite B e hepatite C. Que não é brincadeira. Claro que tem as vacinas já, principalmente de hepatite. Então, espero que todos estejam vacinados. E todos se cuidem e se previnam, pelo amor de Deus. Né, gente? Muitos aqui sabem mais do que eu, claro, né? Já se previnham há muito tempo. Mas tem muita gente que precisa desse assunto, precisa esclarecer isso. Então, por isso que eu falei. Se você tem filho, se você tem filha, vai lá, tenta abrir esse assunto, abre o jogo e tenta cuidar deles. Pra eles saberem desde novos o que eles podem ou não podem ou o que devem fazer. Certo? E é fundamental. Por quê? Isso evita várias complicações, várias doenças que podem ser transmitidas e passadas também. E a gente sabe que a diabetes, ela se caracteriza pelo aparecimento global de alterações vasculares e neurológicas, gente. Então, quer dizer, ela é responsável por complicações crônicas. Então, eu sempre falo pra vocês aqui da diabetes, que a diabetes pode dar uma complicação crônica, como uma doença renal. A diabetes pode dar um problema na sua visão. A diabetes pode dar complicações em várias partes do seu corpo. Pode até levar até ao... Come ao óbito e pode levar até aos cortes do pé, né? Levar com feridas que não saíram no pé. Tem vários pontos que eu já falei, já expliquei pra vocês de complicações da diabetes. E se vocês não sabem por que eu estou falando de sexualidade versus diabetes, é porque a diabetes, ela atinge órgãos alvo, tá? Além da retina, além do coração, além do rim, ela também pode atingir órgãos genitais, tá? Então, podem sofrer alterações por causa da diabetes. Então, é um assunto que não é muito falado. É um assunto, eu acredito, que não é muito comentado. Eu acho que, normalmente, os médicos não passam isso pra vocês. E eu acho importante. É o que eu sempre falo, sabe? É uma coisa muito ampla. Vocês têm que realmente pesquisar. Vocês têm que aprender. Por isso que eu tento sempre passar aqui pra vocês o máximo de conhecimento que eu tenho. Pra vocês ficarem atentos e se cuidarem, tá? Então, o máximo de conhecimento que vocês puderem reter e colocar em prática, isso vai ser muito bom pra vocês e pra mim também. Então, gente, normalmente dá alterações, sim, nesses órgãos genitais. E daí, a necessidade profissional de saúde, né? É especializada na área de sexualidade, precisa entrar em ativa. Eu não sou. Minha amiga está especializando e eu acho isso muito interessante, porque ela gosta bastante de falar sobre isso. Mas, infelizmente, nesse momento, ela tá trabalhando, ela trabalha no hospital. Então, eu até queria que ela tivesse aqui pra dar umas diquinhas pra gente. Mas, ela tá trabalhando. Então, gente, e eu quero falar dela porque é um orgulho pra mim. Ela é fisioterapeuta e está trabalhando à noite. Mudou de cidade pra enfrentar o Covid de cara. Ela tá trabalhando com UTI, UTI e Covid. Então, eu tenho um orgulho imenso da minha amiga Lara, gente. E ela tá lá, neste momento, trabalhando, enquanto estou aqui. E queria que ela estivesse aqui pra dar dica pra vocês. Mas, logo, logo, ela pode estar passando por aqui. Gente, enfim, mudei de assunto só pra falar isso pra vocês, porque eu tenho muito orgulho das minhas amigas. Então, gente, em primeiro lugar, pra vocês entenderem esse assunto de a sexualidade estar ligada ao diabetes, é que é importante definir quanto a excitação sexual no homem, que é a ereção do pênis, e no caso da mulher, que é a lubrificação da vagina. Então, esses sinais, eles vêm pelo cérebro. Então, através dos nervos, para os vasos sanguíneos da região. Então, tudo no nosso corpo vem do cérebro, certo? Então, a disfunção sexual, ela pode acontecer na diabetes e manifestar sob forma de ejaculação retrógrada. Então, o que que quer dizer? Pode começar uma impotência sexual. Então, no decorrer do tempo, pode acontecer. Eu já vi vários homens vir aqui me perguntar, no direct mesmo, porque, às vezes, esse assunto é meio difícil de estar entrando em contato com alguém. A pessoa fica meio assim, fica meio, assim, pra trás, né? Com o pé pra trás de falar com alguém. Mas, normalmente, sim, já houve vários casos das pessoas se perguntarem. E, normalmente, no caso de homem e no caso de mulher, também pode acontecer. Então, o que que acontece, gente? Pode ter uma disfunção erétil, pode ter uma impotência sexual. Então, a sexualidade está muito ligada com a diabetes. Então, por isso que eu achei muito interessante pra gente estar comentando sobre esse assunto, tá? Essas alterações, elas podem ocorrer através de lesões nos nervos ali perto, certo? Mas, também, nos vasos sanguíneos também. Pode acontecer essas lesões lá. Então, muitas vezes, a disfunção sexual na pessoa com a diabetes é umas lesões orgânicas, propriamente ditas, podendo ter até uma origem psicológica, tá? Com o decorrer do tempo, que não há um controle da diabetes, não há um controle da sua glicemia, tá? A gente vai tendo, né, essas complicações e levando aos poucos, se caso você não cuida. E uma delas pode progredir pra essa disfunção erétil, pra essa incapacitação de orgasmo, essa impotência sexual. E isso pode afetar, normalmente, a sua relação. E, muitos dos casos, pode ser de origem psicológica, gente. Então, não sou psicóloga pra falar isso pra vocês, mas pode ocorrer através de psicológico. Então, se caso você está vendo que você chegou numa idade que está com a diabetes, está com esse problema de impotência sexual, de problema ali na hora H, tá? Correm atrás. Psicólogo, terapeuta, é uma boa, tá? Porque vocês vão conversar, vão acalmar, vão tranquilizar. É claro que dá pra dar um jeito aí. Então, tomem cuidado, se cuidem. Por isso que eu falo, ah, controlar a diabetes é uma bobeira. Não, gente. Controlar a diabetes, você evita tantas complicações futuras. Que é o que eu sempre falo pra vocês. Prevenir agora é muito melhor do que você esperar chegar tudo de uma vez. E quando chega, de verdade, é muito difícil de cuidar. Então, se cuidem, tá? Na mulher também pode acontecer essa disfunção, tá? Então, não vão culpar só os homens. As mulheres, através de estudos, também mostramos que a alteração vascular e neurológica nas mulheres, na relação de sexual feminina, pode ocorrer em fases da excitação. Então, normalmente, a excitação da mulher é a lubrificação na vagina. E, normalmente, o desejo sexual também. E isso diminui, tá? Pode ocorrer de re... De voltar pra trás, né? Vamos falar de diminuir a vontade, o apetite sexual, tá? Então, precisa ser cuidado. Tem todo o tratamento. Você precisa manter e ir sempre ao ginecologista, se cuidar. A terapia, o psicólogo é um ponto principal também. E é importante falar na naturalidade da sua utilização de se cuidar. E fora que evitar outras complicações, como as bactérias, as infecções lá na vagina, né, gente? Então, não é o ato só de ter uma impotência. É o ato de você precisar de uma limpeza. Necessariamente, assim, ó. Essa limpeza, ela tem que estar intacta diariamente. Então, você precisa entender que essa limpeza é importante pro seu corpo, tá? E evita complicações. E se caso você já tenha diabetes, isso já é uma complicação pra você na hipotência sexual. E você gerando mais bactéria, gerando doenças transmissíveis, piora a situação nesse caso de doenças, tá? Então, a diabetes, ela pode se manifestar e complicar essa situação. Então, tome cuidado com isso. E existem vários estudos que se referem, né, a essa impotência sexual, no caso feminino e masculino. Então, não é só no homem, e não só na mulher também. Então, as fases de alteração sexual é objetiva nesses estudos. Então, mostra que acontece nos casos dos homens e das mulheres. E ainda não tem como comprovar a prevalência dos anos de diabetes. Então, não tem como falar assim, ah, em tantos anos, você pode ter uma impotência sexual por causa da diabetes. Não, não tem como te falar isso. Mas tem como te falar que se você prevenir, desde agora, você pode prevenir isso futuramente, tá? E é um problema frequente nas mulheres, normalmente, que é as vulvovaginites. Que, normalmente, acontece por causa de um descontrole glicêmico. Então, normalmente dá aquela coceira, que é outra coisa que muitas mulheres já vieram falar comigo no direct. Que as mulheres já vieram falar. Doutora Camila, tudo que você está falando eu ouvi da minha ginecologista. Ai, que legal, gente! Eu queria uma ginecologista aqui pra falar isso pra vocês. Mas eu tô passando por cima, porque é óbvio que eu não sou uma médica, mas eu busco esse conhecimento pra passar pra vocês. E fico feliz que a sua ginecologista falou isso também, gente. Então, em caso de mulheres, já, muitas já vieram questionar pra mim. Nossa, Camila, eu tô com muita coceira. Será que tem alguma ligação com a diabetes? Então, sim. O descontrole glicêmico pode levar a vulvovaginites. Vulvovaginites. E também outros nomes, igual candidíase, tá? Pode acontecer, sim. E proliferar por causa disso, tá? Então, é sempre bom tomar cuidado desde agora, né? E através desse estudo, é recorrente de mal-estar podendo interferir negativamente na autoimagem corporal. Então, gente. Ai, não é uma simples alergia, uma simples bactéria na mulher. Isso pode ser muito maior. Isso pode atacar a sua autoimagem e a sua... Como é que fala? O seu psicológico. Porque você começa a ficar mal. Você começa a se sentir mal quando você está vulnerável a alguma coisa. É claro que o nosso psicológico, uns são mais resistentes, uns são mais... Vamos falar... Alguns são mais moles, né? Algumas pessoas têm aquele coração mole e outros têm o coração de pedra. Vamos dizer assim. E aí, no caso, quando a gente tem alguma coisa, é quando a gente está com alguma bactéria, quando a gente está com alguma coisa que a gente não tem um controle em nós mesmos, isso pode levar à autoimagem corporal. Então, a diminuir sua autoimagem corporal, você olhar no espelho e você não se gostar pelo simples fato de uma bactéria. Então, entenda que sim, pode acontecer isso. E o psicológico abala negativamente. Então, toma cuidado com isso, tá? E os desconfortos, eles precisam levar você até o médico. Se você sente um desconforto em qualquer lugar, gente, vocês precisam procurar um médico, tá? Muitas pessoas vêm falar comigo, ah, não sei o que lá, eu posso tomar tal remédio? Não sou médica, eu sou nutricionista. Então, eu vou falar sobre alimentação pra vocês, que é coisa que eu vou falar daqui a pouco. Mas entendam que cada um no seu lugar e vocês precisam correr atrás disso, tá? Não fica achando que, ai, eu vi na internet que tem uma pomada que eu posso passar. Mas, gente, faça pelo médico, pelo menos. É claro que agora tá muito difícil de ficar indo no médico à toa, né? Mas, sempre que possível, vá, porque é importante cuidar. Porque isso pode virar, né, uma infecção maior. Pode se manifestar de forma maior. Então, tem que tomar cuidado com isso. E são responsáveis por manifestações de outras infecções de espécies diferentes. Então, o que que quer dizer isso? Que é o que eu acabei de falar, que pode virar uma manifestação muito maior. Pode virar uma infecção muito maior, tá? Deixa eu ver o que a Maria falou aqui, senão depois eu não consigo subir. Eu sou devagar. Pra mim, você é, assim, um pouco de cada. A senhora é nutricionista, ginecologista e uma psicóloga. Obrigada pela explicação, gente. Que linda. E eu não consigo tirar um print daqui. Muito obrigada. Eu esforço muito pra tentar trazer várias dicas pra vocês. Alguma vitamina. Isso tudo precisa ser avaliado, tá? Pra você poder saber qual vitamina você pode tomar. Tem várias vitaminas e precisa ser feito exames pra ver se seu corpo tá com deficiência de alguma vitamina também, tá? Kátia, boa noite. Vanderli, boa noite. Gente, tô falando de sexualidade versus diabetes, tá? Deixa eu ver uma coisinha aqui. Ótimo. Aqui no YouTube tá tudo certo, né? Ai, meu Deus, esse mouse tá terrível. Então, gente. Outra coisa que também é muito importante a gente levar em conta é o receio de hipoglicemia em relações sexuais. Quem tem diabetes tem que tentar manter o controle da glicemia, certo? Tem que tentar evitar uma hipoglicemia, tem que tentar evitar uma hiperglicemia. Por isso que eu sempre falo pra vocês que vocês fazendo uma reeducação alimentar, vocês aprendendo a se alimentar, vocês conseguem manter isso em ordem e não ter uma hipoglicemia e se assustar, tá? Porque você sabendo horários, você sabendo quando o seu corpo tá te mostrando que está com fome e você deve comer, você não vai ter esse risco de ficar tendo uma hipoglicemia. Então, receio de hipoglicemia durante relações sexuais. Pode acontecer. A pessoa pode passar mal. É muito frequente entre mulheres, mesmo tendo bom controle glicêmico, mulheres pode acontecer de ter esse diagnóstico da diabetes e ter uma hipoglicemia nesse caso, tá? E também a relação, normalmente, até a ansiedade de um encontro amoroso pode consumir muitas calorias de vocês, certo? Então, muitas calorias podem ser no momento acontecer, né? Então, consumam alimentos corretos, façam uma reeducação alimentar, saibam o que comer, claro, pra vocês conseguirem não passar mal e se administrar. Se você tem diabetes tipo 1, se administra com insulina. Diabetes tipo 2, você pode controlar com a alimentação e não só com os remédios, tá? Você não necessita de remédios, você pode controlar sem eles, apenas com a alimentação. Então, toma cuidado com isso. E outra coisa que pega muito na área de sexualidade é a aceitação da doença crônica. O que quer dizer? É a aceitação que você tem diabetes. Normalmente, isso interfere até na sua sexualidade, gente. Então, você se aceitar com diabetes. Normalmente, isso faz você ficar com o cabisbaixo, deixa você mais chateada, mais introvertida. E é por isso que sempre você tem que procurar uma ajuda, principalmente de um psicólogo, que isso vai te ajudar, tá? Você ficar bem com você mesma, você se olhar no espelho e se amar é importante pra você ficar bem com todos os pontos do seu corpo. E essa fase de aceitação de ter o diabetes é difícil, mas você consegue passar por isso, você consegue superar isso, tá? Então, não se apegue a uma coisa ruim, negativa e fique nisso. Não pode. Tudo que a gente se apega numa coisa negativa, a gente só vai à decadência com aquilo, com aquilo. Então, se você sempre... Ah, eu tô pensando muita coisa ruim, eu vou só pensar coisa boa. Põe isso na sua cabeça, melhora o seu dia a dia, melhora o seu bem-estar, melhora o seu humor e melhora a sua saúde. Pensar coisa positiva é bom e você tem que pôr isso na sua cabeça, tá? Tem muita gente, igual minha tia, que já é mais de idade. Gente do céu, minha tia é terrível. Ela pensa muita coisa ruim. E eu falo, tia, pelo amor de Deus, se apega a coisa boa, vamos rezar. Reza, que esse é o ponto. Claro que aqui em religião tem muitas pessoas com várias religiões, mas o ato de rezar, vocês sabem que é um ponto importante, né? E fazer uma terapia, ir a um psicólogo ajuda muito. E o pensamento positivo gera coisas boas, gera coisas positivas. Então, tenha isso em mente pra vocês tentar controlar qualquer coisa na sua vida, tá? E a vivência da diabetes como uma doença crônica, ela pode dificultar até nessa impotência sexual. Então, igual eu falei, a diabetes, ela tá relacionada à impotência sexual futuramente. Pode ser que agora, por você ficar com aquilo na cabeça, você começa a perder o apetite sexual, você começa a não ter vontade, você começa a ficar com complicações, você gera as coisas da sua cabeça. Então, isso a gente sabe. Até esse final de semana, pelo meu pai, a gente tava esperando, né, o resultado de covid dele, que eu já reclamei em todo lugar aqui, né, que demorou oito dias. Ia demorar dez, né, pra ficar pronto. E eu tô a todo momento com contato com ele, eu não tive nenhum sintoma. Só que sábado minha garganta começou a ficar seca. Só sábado e domingo. Acabou. Nunca mais senti mais nada. Aí a amiga falou, é seu psicológico. Você tá sentindo as coisas porque você tá com medo. E realmente o nosso psicológico manda na gente, tá? Eu, graças a Deus, não senti mais nada. E, graças a Deus, meu pai tá bem, ele tá se tratando, se cuidando. Mas, gente, é muito engraçado como o nosso psicológico interfere no nosso corpo, na nossa mente, na nossa intimidade, na nossa sexualidade, em muitas coisas. Não só numa doença, tá? Então, por isso que eu falo que psicólogo, terapeuta ou psiquiatra é os melhores pontos a ser tratado e a ser recorrido, tá? E, principalmente, o que gera muito alta aceitação é quando a pessoa descobre o diabetes tipo 1. Quando a pessoa descobre o diabetes tipo 1 na adolescência, na infância, normalmente, quando é mais jovem, é pior ainda. Porque a pessoa fica lutando e relutando pra não aceitar isso. É mais difícil, tá? Então, por isso que tem que recorrer mesmo a uma terapia, porque realmente precisa esclarecer essas dificuldades, ver que não é um bicho de sete cabeças. No começo, pode ser que sim. Mas depois, vocês tendo uma orientação correta, uma orientação boa, vocês vão ver que não é aquele bicho de sete cabeças, tá? Dá pra ser cuidado. Outras coisas, então, aqui eu separei a parte de fatores psicológicos, mas é o que eu falei. Então, nos últimos anos, gente, tem muitos estudos e muitas investigações pelo fato de ter problemas relacionados com o emocional. Como eu falo pra vocês, não tem como você ter uma diabetes emocional. Você tem ou diabetes tipo 1 ou diabetes tipo 2. Mas o seu emocional descontrola a sua glicemia. O seu emocional pode interferir na sua glicemia. Então, sim, você tá estressada? Você pode ver que a sua glicemia altera. Você tá ansiosa? A glicemia altera. Você tá chateada? A glicemia pode alterar por causa disso. Então, sim, tá ligado, gente? E, normalmente, os psicólogos vão fazendo, estão tendo muitos estudos por causa da correlação entre a prevalência de disfunção sexual e nos anos de diabetes e no mau controle glicêmico. Então, é o que eu acabei de falar pra vocês. Que o mau controle glicêmico futuramente pode levar a isso. Que o emocional pode levar a isso. Então, cuide da sua cabeça, tá? E tem vários estudos comprovando, né? Que é preciso mesmo cuidar da nossa cabeça em todo momento. No caso, gente, de disfunção masculina. Então, o que quer dizer? Sexual masculina. Eu falei, né? Da feminina. Mas a masculina também acontece. E é o que as pessoas, muitas pessoas reclamam disso. De ficar com disfunção erétil. Pode acontecer. A sua capacidade pode diminuir, tá? De ter uma função erétil. Então, pode ocorrer, sim, uma disfunção erétil. Pode interferir no orgasmo. Pode interferir na ejaculação. Enfim. Pode acontecer muitas coisas. Então, cuide da sua diabetes. Controle ela, tá? As possíveis causas, normalmente, é com o efeito da diabetes no organismo. E também os efeitos farmacológicos. Então, quer dizer, o aumento de remédio que você consome no decorrer da sua vida pode influenciar nisso. Tá? Outra coisa, gente, são sinais de alerta. Se você, homem, tem uma perda de qualidade da rigidez da ereção, se você tá com menor frequência de ereção noturna e matinais, dificuldade de obter um orgasmo ou uma ausência de sêmen, vocês precisam buscar um médico. Você precisa buscar um tratamento, um urologista, tá? Mulheres, se você também tem esse risco, se você também tá com alguma coisa do tipo, busquem um médico pra ele te falar, ginecologista, pra ela te mostrar o melhor ponto necessário pra te ajudar. Tá? Eu tô devagar porque eu tô precisando de água. Gente, é... E, vamos lá. Como prevenir isso, né? Que isso é importante de se falar. O controle da glicemia, a gente já sabe que com a atividade física, com o exercício físico já ajuda. E o exercício físico também ajuda no caso da sexualidade. Então, você ficar ativo, fazer uma atividade física, vai te ajudar, sim. Hábitos tabágicos. Então, quer dizer, tabagismo. Quem fuma, quem é alcoólico, quem bebe muito, existe uma interação e uma dificuldade aí na área de disfunção erétil. Então, sim, pode piorar o seu caso de disfunção erétil, pode dificultar a sua capacidade erétil. Então, o tabagismo e a bebida pode piorar a sua situação, tá? É... Ocupa um lugar de destaque em qualquer processo terapêutico dessas doenças. Então, quer dizer, normalmente o tabagismo e o álcool, ele ocupa muito o espaço da terapia. Porque a pessoa precisa e necessita se controlar, tá? É... Existem... Conforma... É... Alterações comportamentais. Comportamentais, eu falei isso. Que é quase impossível de um resultado favorável em termos de tratamento. Então, é preciso, sim, cuidar a cabeça primeiro, pra depois tentar cuidar de tudo. E, acima de tudo, o controle da diabetes. Se você não tem um controle glicêmico, você só vai piorando a sua situação aos poucos. E o exercício físico, acima de tudo, é um ponto pra te ajudar, tá? É... Outra coisa. Quando a pessoa está com diminuição da líbido. Então, pode ser uma coisa terapêutica que é necessário de uma terapia. Ou uma substituição hormonal. Por quê? Normalmente, isso acontece em mulheres, tá? É... Normalmente, as mulheres perdem um pouco a líbido. É... Por quê? Porque acontece, principalmente, se vir da diabetes. Então, é importante correr atrás lá. Vai lá na ginecologista. Ver o que ela pode mostrar pra você. Ver o que ela faz de exames pra ver o que está faltando de composição hormonal. Porque, algumas vezes, pode ser que você está precisando de alguma reposição hormonal pra você voltar a essa líbido. Ou, se não, alguma suplementação. Que a médica vai poder te passar também. Por quê? É... Eu poderia te indicar várias coisas aqui. Igual aquela maca peruana. Muitas coisas. Mas, você precisa ser avaliado pra ver se você realmente tá com falta de algum hormônio. Tá com alguma... É... Precisando de uma substituição hormonal. Então, isso é o médico que vai fazer com você, tá? É... E outra coisa. Vitamina no corpo. Falta de vitamina no corpo, gente. Dá fraqueza. Dá cansaço. Dá falta de líbido. Então, dá diminuição de líbido. Então, acontecem várias coisas. Então, sabe? Quando a alimentação, ela tá presente em tudo. Até no mínimo detalhe de uma falta de líbido. Sim. Ela está presente. Então, nos casos... Nesses casos, a intervenção psicológica é muito importante, tá? Além do médico. E uma alimentação mais saudável. Um exercício diário. É colocar... É... Colocar... Salada. Colocar legumes no seu dia a dia. Fazer pratos coloridos, gente. Então, existem vários alimentos bons. Assim como os verdes escuros, como couve, como brócolis, como rúcula. Que são ótimos. Além de fornecer vitamina, vai te fortalecer e melhorar isso. Tá? É... Mas, em caso de falta de líbido, de tudo isso e tudo mais. Precisa realmente ver se dá falta de hormônio no seu corpo. E realmente ver qual que é o suplemento melhor pra você. Então, qual que é a vitamina que você pode estar tomando. Tem a maca peruana. Se você não for num ponto natural, o povo vai te indicar várias coisas, gente. Porque chega lá, as pessoas fazem, né? Aqueles tipos de vitaminas em pó ou coisas ervas mesmo que ajudam nisso. Então, pode procurar que vocês conseguem coisas naturais, claro. Agora, se está muito recorrente, se você está vendo que está te prejudicando, você precisa passar por um médico, tá? Então, deu pra entender que a diabetes, ela afeta até esse ponto. Então, não é uma simplesmente... um descontrole da glicemia que vai afetar só te dando uma hipoglicemia ou uma hiperglicemia. Não, não é só isso. O descontrole da sua glicemia pode te trazer várias complicações que eu já falei várias vezes aqui pra vocês. E fora que pode gerar vários desconfortos, assim como uma inapetência sexual. Então, gente, precisa se cuidar. Precisa se tratar, tá? Nada mais. Deixa eu ver um negócio aqui, se eu acho alguma coisa pra vocês. Deu pra entender? Normalmente, tem alguns alimentos, algumas frutas que vão te ajudar a liberar esse apetite sexual, pra te ajudar, pra ver se melhora. Além da suplementação que eu estou falando pra vocês. E entre elas, é muito importante estar consumindo a maçã, que é muito boa, tá? Pra vários pontos que eu falei já pra vocês. A amora, pode fazer um chá de amora. Normalmente, o chá de amora, gente, entra principalmente nas mulheres com menopausa. Ajuda muito, tá? Mirtilo também é uma ótima fruta e também ajuda na impotência sexual. Morango, gente, tem uma quantidade baixa de carboidrato. E ela melhora a circulação sanguínea. E também facilita o sangue chegar ao órgão sexual masculino. Então, é uma fruta muito boa. Não é porque eu estou falando pra vocês que vocês vão comer 10 mil morangos, tá? Tudo vai de controle, tudo vai de alimentação correta. Cereja, gente. Não é a cereja em calda. É a cereja mesmo. Se vocês já comeram a fruta de cereja, é muito gostosa. Ela é um pouco azedinha, sabe? Eu gosto muito. Uva também ajuda na ereção. Assim como o amendoim, que todo mundo fala, ajuda também, gente. Melancia. Mas a melancia, toma cuidado. Precisa comer uma fatia bem pequena, porque realmente descontrola a glicemia. E, além disso, pode estar consumindo, igual as oleaginosas. Então, o amendoim, as castanhas também ajudam. Então, a gordura boa, o abacate, castanhas, amendoim sem sal, ajudam nessa inapetência sexual. Então, aos poucos, você vai adquirindo esses hábitos, colocando esses alimentos no seu dia a dia, que eu já falo pra vocês colocar. E vocês vão vendo essa diferença, tá? E se você tá com realmente muitos sintomas, corre atrás pra não te prejudicar mais, tá? Pra não te prejudicar futuramente ainda mais. Então, tomem cuidado com isso, tá? Espero que vocês tenham entendido o que eu deixei pra passar aqui pra vocês. Como diz a Maria, eu sou um pouco nutricionista, um pouco ginecologista, um pouco psicóloga. Eu falo sempre aqui pra vocês, eu sou só nutricionista. Mas eu sempre tento trazer vários pontos pra vocês, pra vocês entenderem no geral, tá? Então, é dos meus estudos mesmo e é o que eu consigo passar pra vocês. Mas sempre procurem o profissional da área, tá? Sempre que vocês precisarem da alimentação, está aqui comigo. Amanhã o RIRD vai estar disponível com um preço muito bom. Então, correm, tá lá no grupo e é só pra quem tá no grupo VIP, certo? Então, se vocês quiserem, o link é só me mandar aqui. E eu espero que vocês tenham entendido e gostado. E temos live toda segunda e quarta-feira. Deixa eu ver. Gente, eu acho que tem umas coisas aqui pra eu ver aqui antes. Desculpa, pera aí que eu vou voltar e vou responder. Doutora Camila, minha ginecológica, ela passou dois tipos de creme vaginal. Ótimo, tá vendo, gente? É claro que às vezes se foi bom pra você, pode até ser indicado. Mas alguns é bem particular. Assim como alimentação, sabe? Então, vai ao médico, igual a Maria foi, que dá pra colocar. Dá pra saber o que pode passar, na verdade. Aí, o Tom Doutor, as frutas podem comer? Pode. Essas que eu te falei agora, que ajudam na inapetência sexual. Pode estar consumindo, mas só basta o controle e o equilíbrio. Aqui no meu feed, baixa ele, puxa ele bem pra cima. Tem uma live falando sobre frutas e tem um post desenhadinho e escrito de frutas que podem estar consumindo e tudo mais, tá? As quantidades vai depender do que você necessita. Mas tá lá, disponível isso pra vocês. A minha glicemia está controlada, mas estou na menopausa e não tem desejo sexual. Selina, realmente pode interferir, tá? Igual, é baixo líbido, né? Normalmente, na fase de menopausa, o nosso corpo tem muita alteração hormonal. Que é isso que eu tô falando. Às vezes, o nosso corpo tá precisando de algum hormônio que ele tá com baixa, tá? Ele tá baixa a quantidade. Às vezes, você precisa de um suplemento natural pra melhorar isso. Procure consumir esses alimentos que eu falei, tá? E, realmente, na menopausa, a gente, mulheres principalmente, passam muito por esse processo. Então, é o momento. Acontece e essa fase vai passar, tá? Boa noite, meu esposo pensa assim. Pensa negativo? Deve ser isso, né? Minha filha Sarah tá assim. Então, o psicológico manda, né, gente? Tem que tomar cuidado. Rose, não tem líbido? Ah, não, Rose. Então, tem que procurar. Come esses alimentos aqui. Vai atrás de medicamento. Medicamento, não. De coisas naturais. Vai até no ponto natural, perto da sua casa, que eles vão te passar umas coisas melhores. Boa noite, minha nutricamila linda, Maria, minha aluna maravilhosa, gente. Que saudade. Minha ginecologista não passa hormônios. Realmente, gente, não tô falando pra ninguém tomar hormônio, tá? Pelo amor de Deus. Não é pra tomar hormônio. A sua médica vai te dar uma melhor indicação de coisas naturais pra você estar consumindo e vendo o que que tá alterado aí, o que que tá dando ruim. Vocês não vão me suplementar de hormônio que eu não tô mandando, não. Eu não mando em nada. Você é maravilhosa, Maria. Obrigada. Ailton, muito obrigada. Deus te abençoe muito. Amém, Ailton. Que Deus abençoe vocês também. Você é top. Vocês são top, gente. Gosto muito das suas explicações, Maria. Muito obrigada. Deixa eu ver como é que tá aqui. Deu tudo certo aqui, né? Deixa eu ver. É desse jeito mesmo, né, Maria? Raimundo, boa noite. Estou ligada aqui na live. Perfeito. Gente. Obrigada pelas dicas. Imagina, não faço uso de hormônios. Ótimo. Gente, então, muito obrigada. Fico muito agradecida às outras que participaram. Quem perdeu, eu falei sobre diabetes versus sexualidade, tá? Nossa, no começo da live eu dei um PT aqui no meu Instagram, que eu não consegui deixar o título. Por isso que algumas pessoas perguntaram. Mas se você perdeu a live, ela vai ficar salva. Vai lá, assiste e comenta. Se você gostou, se você não gostou, comenta também que é bom pra mim, pra eu ver o que que eu tô errando. Se você ficou com alguma dúvida, põe lá também, porque eu gosto de responder vocês em tudo quanto é lugar. Então, põe lá. Se vocês têm alguma dúvida, o RIRB tem quatro e-books e um deles é o cardápio alimentar. E amanhã vai estar com um desconto bom, tá? Então, é só amanhã através do grupo VIP. Qualquer coisa, me chama no direct que eu te mando o link. Como diz aqui na Paraíba, a senhora é pau. Maria, é a Juliette, né? É pau. Obrigada. Gente, então, resumindo aqui só essas notícias aqui. Sempre que puder, tira um print de mim. Tira um print, tá? Vou dar um sorriso aqui. Posta nos seus stories e me marca, gente. Sempre que possível, eu amo repostar vocês, tá? Vocês não tiram de careta. Tira de uma risadinha, assim. Pau quer dizer que a senhora é maravilhosa. Obrigada, Maria. Não, eu lembro, porque a Juliette fala muito isso. Ah, isso é pau. Que bom saber que eu sou maravilhosa. Vocês são maravilhosas também, tá? Muito obrigada a todos que participaram. Fiquem com Deus e uma boa noite. Beijo, gente. Se cuidem, hein? Pelo amor de Deus. Se cuidem, porque esse vírus tá o ó do Borobodó. Beijo. Beijo, tchau. Beijo, tchau. Beijo. Beijo. Beijo.